Olá, gurizada do meu coração! Tudo bem com vocês? Eu já tô com saudades aqui, foram duas semanas sem gravar aulas, sem fazer nada, por conta do 4º Congresso Brasileiro de Pesquisa do Relacionamento Interpessoal. Se você quiser ver o congresso, ele tá no nosso canal também, temos 12 horas de fala com as melhores personalidades da psicologia do Brasil. E o vídeo de hoje é pra ensinar vocês a mexer com o Jamovi. A partir de agora a gente vai começar uma sequência de vídeos com o nosso software Jamovi. Não achei nada no Brasil, algum curso de Jamovi em português, nada ensinando, alguma outra coisa pontual, mas um curso completo, acho que o nosso vai ser o primeiro. Então deixe seu like e se inscreva no canal, porque vai ser bastante importante pra gente ter bastante inscritos, isso ajuda o canal a crescer e ajuda a divulgar nossas ideias da ciência, ajuda o ensino, enfim, tá? Então vamos propriamente pro nosso Jamovi. Então é um vídeo ensinando a instalar, é muito simples instalar o Jamovi, e eu acredito até que muitos de vocês nem precisem desse tutorial, mas pra todo mundo acompanhar esse ritmo, isso vai ser feito. Então como é que a gente instala? Primeiramente abram o navegador de vocês, no caso estou usando o Google Chrome, pode ser qualquer um, e digitem www.jamove.org, ele já apareceu pra mim, tá? Então ok, entrem no site então do Jamovi, que é esse daqui, tá? Tem várias coisas, vocês podem clicar, aqui tem várias coisas que o Jamovi faz, mas o que nos interessa é esse download, tá? Quando aparecer o download, vocês podem ver que tem versão pra Mac, pra Linux, pra sistema operacional do Chrome, e pra Windows, que é o que eu estou usando, que eu sou pobrinho, que eu gosto de... eu sou pobre de espírito, eu gosto de Windows mesmo, pra mim é o melhor sistema, aliás pra... tem gente que gosta de Mac, mas pra análise de dados tem vários problemas de compatibilidade, de software, Windows, pelo menos todos são compatíveis, eu gosto muito de usar Windows. vocês vão ter duas versões, uma com as coisas mais avançadas, com as funções mais avançadas, e a outra que é a sólida. Vocês façam download desta versão sólida, tá? Cliquem aqui. Então vai aparecer onde é que vocês querem salvar, deixa eu escolher uma pasta, lembrando assim que eu desinstalei o meu Jamovi do meu computador, pra poder dar esse curso pra vocês. Então vou escolher uma pasta, pode ser qualquer pasta, pode ser área de trabalho, que eu vou botar nessa pasta chamada Jamovi. O meu já tem um download aqui, pelo jeito é a mesma versão, mesmo download, eu vou dar um salvar, se você quer substituir, quero. Como eu estou ensinando do zero, agora a gente vai fazer esse download, tá? E então tá dando 10 minutos pra terminar esse download, vai ser mais demorado do que eu imaginava, mas nós vamos fazer esse download, eu não vou fazer vocês esperarem. Eu vou simplesmente cortar esse vídeo enquanto o programa baixa. Nos vemos daqui a pouco. Ok, estamos de volta. Download terminando aqui, faltam 11 segundos. Eu adoro esses contadores que às vezes ele aumenta, às vezes diminui, mas o fato é que o download do nosso software está sendo concluído, ele demorou um tempinho, demorou seus 5, 10 minutos aqui, tá? Internet aqui não é tão boa, mas também não é tão ruim. Mas aí ele terminou o download, tá? Então o que vocês têm que fazer, simplesmente vai ficar essa aba, vocês clicam aqui. Ou então podem ir dentro da pasta onde vocês salvaram e mandar executar esse arquivo a partir de lá. Então cliquei nele. Cliquei nele. Vamos ver o que que acontece. Então vai se abrir essa janela, vocês vão clicar em Run. Always Ask, porque isso aqui está marcado, tem que perguntar. Run é em inglês, né? Eu não sei como é que vai ser esse... Para quem tiver Windows em português. Aqui ele vai fazer uma pergunta. Você quer permitir que esse aplicativo mude alguma coisa na sua máquina? Yes, eu quero, sim. Sim, eu quero. Então o setup vai fazer a instalação. Não sei o que. Clique em Install para instalar. Cliquei em Install. Então agora ele vai instalar o nosso Jamovi versão 1.2.27.0. Ele está sendo instalado. Enquanto isso a gente aguarda. Então terminando aqui. Terminou de instalar. Então vamos completar. E só clicar em Finalizar. E está pronto. Se não tem muito mistério a nossa instalação do Jamovi. Então vamos aqui na área de trabalho. Deixa eu ver. Cadê a letra J? Está aqui o Jamovi. Só clicar nesse Jamovi 1.2.27. Vamos lá. Deixa ele abrir. Então só para mostrar que ele está pronto para ser utilizado. Vamos maximizar aqui. Está pronto para ser utilizado. Essa é a carinha dele. Então espero que vocês tenham gostado. Quem gostou deixa o seu like. Deixa o seu joinha. Curta o canal. E nas próximas aulas nós vamos aprender a usar ele agora que já está instalado. Muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.